Opa, hoje estou passando aqui para te passar uma sacada que ela faz toda a diferença para você, ok? Tenha em mente o seguinte, o chute inicial é sempre o chute inicial. Ficou um pouco estranho? Espera aí que eu vou te explicar. Cara, às vezes a gente trabalha com problemas complexos, muitas vezes a gente trabalha com problemas complexos e a gente busca a perfeição para resolver esses problemas complexos. Só que a perfeição, cara, tu nunca vai entregar se tu ficar nela, ok? Então, o que tem que se preocupar? O chute inicial. Dê o chute inicial. Ele vai ser perfeito? Não. Ele vai atender e, de repente, resolver 100% o problema? De repente, não. Mas o chute inicial é fundamental, porque na hora que você der o chute inicial, as pessoas vão trabalhar em cima da sua entrega para evoluir essa ideia, ok? Então, o que é importante? O chute inicial é fundamental. Na minha visão, é muito mais importante do que a evolução. A gente convive muito com problemas existentes, mas na hora que alguém coloca uma solução no ar, você vai ter alguém para criticar essa solução. Então, libere para que as pessoas evoluam ela. Sua preocupação é a seguinte. Não tenha o cuidado para não cair naquela armadilha de colocar algo novo no ar e não deixar ninguém mexer, ficar com aquele preciosismo que aquela entrega é sua e só você mexe. Isso é uma armadilha muito perigosa, porque você nunca vai perder a valorização que você recebe pela entrega de algo que não existia. E se essa entrega crescer, indiferente de quem aplicou a melhoria, o pai da criança vai ser você, ok? Então, coloque no ar e deixe as pessoas trabalharem em cima. Deixe as pessoas evoluírem em sua ideia. Não se apegue a ela. Então, na verdade, são duas dicas. Primeiro, dê o chute inicial. Segundo, não se apegue. Depois que você dê o chute inicial, deixe as pessoas trabalharem em cima dela. A evolução por parte dos outros acaba influenciando, impactando a você também. Você é a pessoa que dá o chute inicial. Isto é fundamental. E você vai ser valorizado por isso, ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa dica, se inscreva no nosso canal ou curta a página do nosso Facebook. Vai depender de onde você está vendo esse vídeo, ok? Que é super importante para que eu tenha visão se isso aqui está fazendo sentido para você. Se eu estou conseguindo te ajudar. E também gostaria de pedir que deixe um comentário aqui embaixo do vídeo. Antes de sair, deixe seu comentário. O seu feedback é fundamental para que eu grave os próximos vídeos e consiga te impactar de uma forma melhor. Então, o que você achou? Foi legal? Não foi legal? O que faltou? O que você quer disputar aqui nesse canal? Escreva aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta, eu vou te responder. Pode colocar que eu vou te responder também. Fechado? E na próxima quinta-feira, eu vou estar aqui no nosso webinário semanal, ao vivo, esperando você para tirar suas dúvidas em relação a esta sacada de hoje. Você só precisa se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. Tem um link ali. Se inscreve no webinário. E quinta-feira eu vou estar lá te esperando. Ok? Então, até quinta, grande abraço e até a próxima!